Salve rapaziada, passando aqui pra lembrar vocês aí que eu tô fazendo stream das 7 da manhã até as 5 da tarde Vou tá deixando o link aí na descrição Quem puder tá entrando aí pra dar aquela fortalecida Ajuda demais, é isso, espero que vocês gostem do vídeo, tamo junto, valeu Que? Joga ela pra cima ou pra baixo que é melhor, viu viado As freiras lá pra baixo Dá a volta por baixo e joga pra cima Não, mas que freira, cadê a freira, véi? Ela vai respawnar, dá a volta por baixo, esse bicho, aí ó Ah, entendi Desce viado Vai não, vai não, morri Nossa, o Macaiba vai morrer, véi Peraí que eu vou dar coach no Macaiba ali, peraí, já vem Nossa Nossa, o Macaiba trollou Caralho, fiado, o que que você arrumou? N e A, véi N e A Por que que você arrumou ali? Fui, blé Meu amigo Nossa, morri Puta que pariu, véi Duas 2 é uma desgraça, véi Acabou Véi, tô falando que eu tô amaldiçoado esses dias, véi É esse o conteúdo que o Geek é Pega Vai, meu Deus Vai, meu Deus Nossa, viado Puta que pariu, véi Mano, você deveria ter jogado a Mime E ter tomado o Magnesone, véi Tá, pô Mano Caralho, véi Foi um move errado que você deu ali Puta Tá troll pra onde? Que? Eu tomei GR Olha só uma catucada Esse grito do Fabinho, mano, muito bom, véi Olha, vai descer, viado Nossa, tá fudido, véi Nossa, Macaiba Joga o bicho pra cima, viado Meu Deus, Macaiba Sai de cima, Taurus Mano Mano, eu acho que esse tem de pegar na Safari Ball é meme, hein, rapaz Eu vi um shiny white aqui, que eu tô ficando louco Tô lagando, véi Nossa, eu tô esquecendo da Mime e o Sini, véi Tá em casa porra! Uuuuh! Nossa, ainda bem que segurou, velho. Aí os caras mandaram o que é pra fora. Agora é caixa. Mano, joga direito, pelo amor de Deus, e safe. Olha o return 5, o estrago que fez, cara. Será que não tá botando o metade desse vídeo de cima, velho?